E aí família, tudo bem com vocês? Canal Play Clash Pra quem não me conhece, meu nome é Sandrade Tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans Aqui pro canal Se ainda não é inscrito, meu parceiro Não perde tempo não Besse a barra da descrição e se inscreve Vai tá me ajudando pra caramba Se já é inscrito, já tá ligado Já deixa aquele like maroto Também compartilha já pra tá dando aquela força Aqui pro canal E hoje meus parceiros, meus compadres Eu tô aqui tentando Conseguir aquele recurso Maroto de 4 Vezes mais, que no caso é o evento que tá acontecendo Aqui, o evento aqui do Clash of Clans Vou colocar aqui, eventos, tá aqui de 4 Vezes de bônus Que no caso ganhando a recompensa diária Vou ganhar um bônus de 4 vezes mais No caso eu vou tá atacando aqui nas minhas 3 vilas Ganhando os 3 bônus Das minhas 3 vilas Vocês já devem ter visto aí no título do vídeo Eu vou tá ganhando os 3 bônus Das minhas 3 vilas, tá? Então no caso aqui E a minha no defensa, eu já vou tá procurando aqui uma vila na minha no defensa Vou tá atacando quando eu achar alguma vila boa Eu já volto junto com vocês Vezes, é só ligar a câmera que eu acho essas vilas É só começar a gravar Eu acho essas vilas, então eu vou tá atacando aqui mesmo Tá exposto, é uma no defensa Mas vamos tá atacando aqui mesmo CV7, vamos ver aqui Tem um recurso razoavelmente muito bom De elixir, né? De ouro, não tá nada bom Mas a gente vai já tá entrando aqui Derrubando aqui O rei bárbaro dele Pra gente já tá entrando já com Os bárbaros e as arqueiras Pra tá pegando aquele recurso maroto E dando um PT aqui já pra garantir O nosso bônus estrela, tá? E aqui a gente já vai soltando os bárbaros As arqueirinhas por trás Aquelas arqueirinhas mitas Aqui, bárbarozinho aqui pela frente Mais umas arqueirinhas aqui na lateral Pra ir pegando aquela porcentagem Muito bom Bárbaro aqui Não precisava tanto Mas a gente já vai soltar tudo aqui Tá? Pela aquela zoeira Já tá livrando Eu não gosto de ficar com tropa Eu não gosto de voltar com tropa, tá? Então eu vou tá soltando todas as tropas aqui Vamos tá entrando aqui Já pegou 64% da vila 70% e mais CPT Vai CPT A gente vai tá conseguindo aquele bônus Maroto galáctico Pica da galáxia E já vai tá levando pra casa Aquele bônus do 4 vezes mais, tá? Aqui 100% 200k de elixir Mais o bônus de 4 vezes Que no caso é 200k de cada Aqui na nossa vilinha no defesa Então eu já vou pra próxima vila Que é a minha CV7 Aqui estamos nessa CV7 linda Linda, parceiro Nossa CV7 maximizada Tá? Só falta esse canhãozinho aqui Tá no nível 1 Eu gosto dele assim Eu acho bem bonitinho Um canhãozinho no nível 1 Não é o canhão do Playhard não, parceiro Mas é o nosso canhãozinho aqui do nível 1 Eu acho ele bem top Bem bonito Então eu deixei na vida O que deixar? O que deixar? Eu acho ele bem top Bem bonito Então assim Eu vou tá procurando aqui também Outra vila pra tá atacando Pra tá buscando aquele bônus diário No caso aqui a gente tem que dar PT, parceiro A gente tem que dar PT Porque falta 3 estrelas Pra gente tá conseguindo Aquele bônus diário De 4 vezes mais, tá? Então eu vou tá procurando aqui Uma vila Quando eu achar Eu já volto com vocês É, meus parceiros Vamos ver aqui Como é que a gente vai fazer aqui Pra dar um PT Primeiramente vamos ver Se ele tem alguma tropa A gente não vai dar PT aqui, parceiro A gente não vai dar PT Não tem como dar PT A não ser que o ataque seja muito bom Então vamos tá tentando entrar aqui Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Vamos fazer um afunilamento aqui Se a gente consegue colocar as nossas tropas Lá Pro meio da vila Solta as arqueirinhas aqui por trás Muito bom Quebra muro Vai no meio, mano Vai no meio Vai no meio Seja esperto Vá no meio É isso aí É Deu bom não, hein? Não deu bom não Tem dragão dentro do castelo do clã Isso aí não vai dar bom Não vai ser PT Se der duas estrelas aqui Ainda é lucro Só tá as arqueirinhas aqui por trás Vamos ver o que a gente pode fazer aqui De porcentagem ainda Aquela cura já pra dar Uma força lá pro rei bárbaro Vamos pegar uma porcentagem aqui Por baixo também Pra garantir uma porcentagem Quanto mais alta melhor E pegar aquele farmzinho Muito bom 45% 47% Dá 50% Dá 52% A gente vai garantir uma estrela Já tá bom A gente não esperava por esse dragão aí A gente tá somente com tropa de farm, tá? Mas tá bom A gente farmou aqui Vamos tá encerrando aqui o ataque É 80k 7 troféus Não é muito bom não, né? Não é muito bom não A gente já vai tá atacando de novo A gente já vai tá atacando de novo Pra procurar uma vila aqui Pra dar duas estrelas A gente tem que dar duas estrelas Quando eu achar outra vila aqui Eu já volto também Junto com vocês Bem, que linda, parceiro Que linda Olha essa vila Mano do céu É a vila que eu tava procurando É a vila dos meus sonhos Então eu vou tá atacando aqui mesmo Vamos tá procurando aqui Vamos ver aqui por onde que a gente vai tá entrando Por quê Ó, de cara aqui Vamos ver se tem tropa no castelo do clã É, parece que não tem Então vamos tá entrando aqui por baixo Porque eu já quero pegar Aquele darkzinho Tá soltando aqui o gigantezinho Que pra tá dando no tanque Quebra muros Tudo ok Tá tudo lindo Muito bom Tá uma curuzinha aqui Só pra tá garantindo A vida dos gigantes Arqueirozinho aqui por trás Muito bom Já vai tá pegando Aquele recurso maroto aqui por trás É isso aí Boa Farm lindo Farm lindo Lindo, 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 lindo Vamos tá entrando aqui com o bárbaro As arqueirinhas aqui por trás E vamos Alguns gigantes aqui já vão tá derrubando Essa torre do mago Muito bom Vou tá soltando outra cura aqui Pra tá segurando A vida dos gigantes Só que tá soltando mais bárbaros aqui Arqueirinha aqui por trás também A gente vai tá dando duas estrelas fácil Nessa vila A vila tá muito fácil Então ajudou bastante Pra tá garantindo A gente vai ter um rei bárbaro aqui A gente vai ter um rei bárbaro aqui Tá soltando um rei bárbaro também As arqueirinhas aqui na lateral Pra ajudar na limpeza Tá soltando mais uma cura aqui Só pra tá garantindo mais ainda A cura do gigante E que provavelmente vai ser um PT Tá se encaminhando pra um PT Tem muita tropa E vai ser PT Vai ser PT meu cumpadi E vai ser PT Vamos tá do PT aqui Muito bom A gente só precisava de duas estrelas Mas a gente acabou dando um PT Pra tá ganhando O bônus De quatro vezes Isso é muito bom Lindo O farm muito bom Mano O farm muito bom E ainda tem aquele bônus Que a gente vai tá ganhando De quatro vezes Mas eu ainda não sei Quanto que é aqui na nossa CV7 Tá Aqui o farm É o delícia 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 300k 400k de lixo Muito bom Tá voltando lá É qual o bônus Que a gente ganhou 400k de cada Aqui na nossa CV7 Muito bom Aqui eu já vou tá pegando Também aqui no castelo do clã 400k de cada Delícia Muito bom 400k Véio Aproveita esse evento Esse evento tá muito top Tá muito bom Então aproveita Vai farmar parceiro Porque velho Não é toda vida Que vai ter esse evento aqui Então vai farmar Deixa eu ver quanto tempo Que ainda tem aqui de evento Ainda tem dois dias e três horas Então farm 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 Ainda tem dois dias e três horas Então vai farmar aqui Ainda tenho mais disponível Ainda um bônus Estrelas ainda da CV7 Então agora bora atacar Aqui na nossa CV10 Nossa vila pica das galáxias Bora lá pra CV10 Aqui a gente tá na nossa vila Pica das galáxias Que é a nossa CV10 Para ser a minha CV10 A CV10 A CV10 mais linda do Brasil Meu compadre Então aqui eu também já vou tá procurando Atacar Procurando aquele bônus Estrela Aqui só que que é o seguinte Mano Aqui é o seguinte Aqui se eu não me engano É mil Um milhão e quatrocentos De bônus Mano Mano Que bônus Top Que bônus Mano Eu vou tá procurando aqui Uma vila também Só que aqui é o seguinte Aqui já demora mais Por que play Por que Porque assim Da seguinte Unica forma Se você for olhar Eu sou na liga titã 1 Então aqui já demora um pouco mais Pra tá atacando Então eu vou tá procurando Uma vila Que tenha razoavelmente Um número de trofeos E também Um bom farm Tá Então quando eu achar Eu já volto Junto com vocês Procurei Procurei Meu parceiro Véi Quase que eu não acho vila Mano Mano Mais de quarenta minutos Procurando vila Numa nuvem Não acho vila Não abre vila Com um número Razoavelmente De troféus E recursos Tá Então eu vou tá atacando Aqui mesmo Foi a vila que eu achei Dá pra ver aqui Que é um recém CV9 Tá Ele tá ocupando aqui A XB Vamos tá entrando Atacar aqui Vamos entrar aqui Por aqui Vou soltar um Baby Dragon Aqui Outro aqui Outro aqui Vamos tá pegando Aquela porcentagem Marota Já vou derrubar Essa defesa aérea Aqui Pra não tá incomodando Tá entrando aqui Dentro da vila Tá ocupando todas as defesas aéreas Provavelmente Que a gente consiga dar Até mesmo Um PT Nessa vila Tá Então muito bom Já pegou Uma boa porcentagem Da vila Aqui Limpamos bem Já 38% 41% Muito bom Eu já vou pegar também Uma porcentagem Aqui por cima Só tá um Baby Dragon Aqui Aí dois Balões aqui Pra gente tá Conseguindo Pegar essas torres De arqueira Aqui Da lateral Da lateral Muito bom Tá atraindo Aqui Baby Dragon Por lá Pro outro lado Estão tentando Pegar ali Se a gente consegue Pegar o castelo Do clã dele Por aqui Que vai ajudar Pra caramba Se a gente conseguir Pegar aqui Muito bom A gente matou Um Baby Dragon Aqui também Tem que derrubar Esse outro Baby Dragon Aqui Pra conseguir pegar Ainda bem O CV Tá Não tá entrando aqui Com o Baby Dragon Aqui Outro aqui Tá soltando aqui Os balões É PT aqui Eu acho que não vai dar Não hein Parceiro Eu acho que não vai dar PT não Mas a gente já vai conseguir Fazer uma boa porcentagem Aqui Vou soltar uma fura Aqui no meio Muito bom Dragão ali A gente vai conseguir Derrubar o CV Aqui Vai derrubar o CV Soltar o Baby Dragon Aqui pra pegar Um maior número De porcentagem Também Muito bom 79% Já vou tá Encerrando a tarde Não tá encerrando o ataque Já foi bom demais Já levou uma boa Porcentagem Da vida dele E também levou Um bom número De troféus Quer dizer Não muito bom 4 troféus Não é muito bom Não Mas a gente conseguiu Aqui um bônus Estrela De 4 vezes mais De 1 milhão 440 mil De bônus Parceiro De cada E 7k De Dark Mano Do céu Aproveita Esse bônus Estrela Que tá muito top Tá muito top Tá muito bom É uma delícia É uma delícia É gostoso De pegar esse bônus Vou até pegar aqui Vou até pegar aqui Coletar Coletei Parceiro Que coisa linda Que coisa linda E ainda sobrou o Dark Porque eu tô com o Dark Cheio aqui Com mais de 200k Aqui no castelo Do clã Aqui no castelo Do clã 14.400 de Dark Parceiro Tá top demais Tá Então vai farmar Vai ajudar pra caramba Tá evoluindo Na tua vida Nesse tempo Que tá acontecendo O evento De 4 vezes O bônus Estrela Tá Então é isso aí Espero realmente Que tenham gostado Me desculpem Se o áudio Tá um pouco zoado Se tá com algum eco Tá Mas eu tô gravando Aqui de madrugada Então tá bem complicado De tá gravando Tá E peço desculpa Também a vocês Eu não tô trazendo Tantos vídeos Como eu tava trazendo Ontem Vídeos diários Tá Eu trazia muitos Vídeos diários Sempre tava trazendo Vídeos Dois vídeos por dia Mas todo dia Eu tava trazendo vídeo O que tá acontecendo Porque eu tô bem ocupado Eu vou tá casando Agora ao final do mês Então tá bem complicado De tá trazendo vídeo Por conta disso E também lives Eu tô trazendo poucas lives Por semana Mas eu vou tá tentando Procurar Meios e formas Pra tá trazendo Mais vídeos Mais lives Pra vocês Tá Então deixe já Já peço desculpa Deixa aquele like Maroto Que vai me ajudar Pra caramba E é nóis Valeu por terem assistido Até aqui Até a próxima E eu fui